O acompanhamento durou cerca de uma hora, o delegado agora há pouco saiu aqui, preferiu não gravar a entrevista, o motorista também saiu acompanhado dos advogados, preferiu também não gravar a entrevista, estava aí aparentemente bastante abalado com tudo isso, mas ele disse, segundo o próprio delegado aqui, o que já vinha confirmando desde o dia do acidente, dizer que não teve culpa nenhuma. Ele inclusive, Silvia, alegou que no dia do acidente ele teria tentado desviar de um outro carro e o delegado disse que daqui para frente ele vai ouvir outras testemunhas, inclusive as próprias vítimas que estavam lá no local e também esse motorista desse outro veículo. Estou aqui ao meu lado com o advogado desse motorista, o seu cliente inclusive disse que durante o depoimento que não tinha bebido, que teria ali tentado na verdade tirar o carro para não bater no outro veículo que tinha ali na frente. Na época inclusive do acidente que tem 15 dias, se falou de latinhas de cerveja, de bebida, que ele estava aparentemente embriagado, a própria família da vítima chegou a relatar isso que depois ele então desmentiu aqui na delegacia, né doutor? Boa noite. Boa noite Fred, boa noite Silvia. Exatamente Fred, o que aconteceu, começando dessa premissa das latinhas de cerveja, foi a seguinte situação, hoje nós tivemos a oportunidade de estar averiguando todo o inquérito e ao averiguar o inquérito, nós não encontramos nas fotos que foram retiradas, essas tais latinhas de cerveja que estariam no porta-mala do veículo, então começando por aí. Um segundo ponto é essa questão de falar que ele estava embriagado, mas tem dois motivos muito óbvios para essa situação, o primeiro desses motivos se refere ao fato da colisão, teve uma colisão muito forte e justamente lógico que uma pessoa que vai ter uma colisão muito forte, ela não vai sair 100% de dentro do veículo. E o outro motivo, que é muito mais justificável, se trata do fato de que o senhor Hugo, ele é diabético, ele toma três vezes ao dia merdefamina na dosagem de 850 miligramas e duas vezes ao dia ele também faz o uso de insulina. E naquele momento ele estava atrasado no horário do seu medicamento. E todas as vezes que isso acontece, ele começa a ter algum tipo de transtorno, acontece alguma situação a qual ele perde um pouco do seu senso, da sua visibilidade e essas coisas. E também, outro ponto que é muito importante de ser esclarecido, é o fato do local do acidente, pouca iluminação, sem uma sinalização adequada e uma lombada eletrônica que fica logo após uma curva. Agora doutor, o senhor comentou agora com relação a esses problemas que o seu cliente tem quando ele deixa de tomar o medicamento. Não seria então aí o fato dele ter responsabilidade de não ter tomado e de ter assumido o volante, mesmo sabendo que não tinha tomado o medicamento e que isso causaria a ele ali algum problema no trânsito? Não, Fred, porque ele tinha saído de casa, ele estava em casa todo domingo e ele deixou a casa apenas para ir buscar a sua esposa na casa da sogra. Acontece que no meio do caminho a esposa ligou falando que ele não precisava voltar, então ele fez o contorno e retornou naquela segurança que daria tempo de chegar em casa e tomar o medicamento. Olha, tá aí Silvia, eu agradeço aqui ao doutor, nós tentamos falar com o delegado, ele disse que por enquanto não gravaria, esse motorista ele saiu agora há pouco daqui, também preferiu não gravar a entrevista, estava bastante abalado, se dizendo inclusive que foi uma fatalidade, que ele não teve a intenção de forma alguma de causar, o que causou, inclusive pedindo desculpa para a família das vítimas aí. Agora há pouco o próprio advogado disse que ele teve até a intenção de ir ao local, mas por uma questão de segurança, conversar com esses familiares, ele preferiu então que isso não fosse feito para evitar qualquer tipo de retaliação. Como eu disse, o depoimento durou cerca de uma hora, ele saiu agora há pouco aqui da delegacia e agora daqui para frente o delegado deve ouvir essas testemunhas vítimas também nesse acidente e o motorista desse outro veículo envolvido nesse acidente que aconteceu há cerca de 15 dias na 070. Silvia. Obrigada meu amiguinho, obrigada de verdade, eu agradeço a defesa, aliás a defesa fala bem, fala muito bem.